E aí, balada, beleza? Aqui é o meu vlog, que é nó, rapaziada? Vamos rir uma trilhazinha, galerão. Pegar a manga. A galera toda aqui, ó. Mãe, pai, eu li. O lili tá aqui, a cachorra. A esposa, tá todo mundo aqui. Tudo de um objetivo. Vou pegar as manguinhas, galera. Dentro das mangas. E é nóis. E aí, família. E aí, mãe. Mãe, mãe. Você está na mão? E aí. Mãe, mãe. E aí, mãe. É nóis, ó. Entra aí E aí galera, já estamos aqui no par de manga, já está mexendo o saco E aí o Dodô aí, ó, está com o pau na mão E aí o caneco Olha aí, ó Olha aí, ó, como é que se faz, ó Olha aí, ó E aí E aí, ó E aí, ó, vai pegar, ó, tá vendo? Porque o bagulho aqui é louco E um abenabuco do saco, eu quero que eu trabalhe aqui Olha aqui, ó Olha ali, ó Olha ali Minha pitibua, minha pitibua Minha mulher Aí, nenenzinha Leimara E está aqui, ó O saco aqui, ó, tá? Abriu o saco aqui para nós ver como é que está Olha aí, ó Eita, o resultado está dando, viu? Ó Chama na manga, Dodô E aí, o arroma queda, galera E é nóis Primeira queda aqui, galera Ó, rapaz Não sei se pegou E é nóis E que é o merdão, hein, galera Eu acho que, ó, fizemos esse pau aqui Está enrolando Ainda bem que ninguém filmou Eu que estava filmando Mas ninguém filmou eu caindo Mas é nóis, galera É nóis Todos aí na área Uma quedinha devagarzinho Para animar Olha aí, ó Uh Só pegar na vara Que dá certo Aquela pedemática aqui do seu chico Cabe com o facãozão aí Só pastorando nós E é isso aí, galera Um videozinho aqui para vocês Catando uma manguinhazinho E o pavão ali só cantando E é isso aí, galera, ó Bastante manga Toma aqui Pegando a manguinha E é nóis O Dodô está aí O Dodô só tira nas mangas, ó Ó Ó Cadê teu saco, ó E é nóis É nóis, o melhor Que tem manga aqui Que tem ali em cima, ó E é nóis É isso aí, galera É uma quedinhazinha aqui Ninguém nem viu Mas estamos aqui, ó Dodôzão aí na área É, é isso aí Aí, René De aí, René Fica cheio Do lado de lá da carne Já lá tem bacia, não Deixou Vamos tirar aqui E é nóis, família Muito top Agora vamos só chupar manga Vamos só comer manga E é nóis Valeu, valeu, valeu Fui E é isso aí, galera Saindo aí de pé de manga As mangas cheias aí, ó Um saco de manga aí, ó Dodôzão aí carregando Saque de manga Não compre mais nem a passageira mais, ó A passageira está indo aí em cima Bora, Iraneide E aí, ó Trabalhinho feito Trouxemos um saco de manga Top, top, família Como vocês podem ver Resultado tá dando, né, Dudu E aí, quem é isso? Agora mergulhão de ponta E aí, você e família Trabalho concorrido Vamos pegar manga Tudo concluído Deu certo E é nóis, família Alisson na área Maravilhizão E é nóis Valeu, valeu Fui Valeu Tchau.